Oi gente, eu sou a Samarina, essa é a Lígia, ela vai ser minha cobaia hoje e esse vídeo é para falar sobre prevenção de lesões em bailarinos. Eu vou falar sobre pilates, vou demonstrar alguns exercícios para vocês e vou fazer algumas correções também para vocês irem se adequando enquanto fizeram, certo? Prestem muita atenção, lembrem que o pilates ele exige muita concentração, ele exige uma contração do abdômen muito forte, inclusive se vocês quiserem vídeos sobre o conceito do pilates e mais aprofundado, um método mesmo, falando sobre o que o Joseph ensinava, como é a preparação para fazer os exercícios e tal, escrevam aqui nos comentários aqui embaixo e a gente vai programar esse conteúdo. E aí, não esqueçam de curtir, compartilhar, enviar para os coleguinhas e assinem, assinem, não, como é? Se inscreva! Se inscreva no canal, estamos novas disso! Enfim, vamos começar, eu separei 4 exercícios de alongamento, um para a core, que é o abdômen, a nossa caixa pronta, o abdômen e tal, e tempo para pernas, fortificar os joelhos e todas essas coisas, já que os bailarinos usam demais o membro inferior, né? Sabemos disso! E para finalizar, o alongamento de tronco, porque a gente tem que ter essa flexibilidade, não é mesmo como isso. Ali já vai ser meu modelo, já falei para vocês, pode nos posicionar para primeiras exercícios. Levantou os braços, foi prazer devagar, abdômen contraído, isso! Voltou devagar, vértebra por vértebra. Isso, muito bem! Mais uma vez. Isso, 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 contraído, não esquece. Voltou, soltando o ar, soltando o ar. Isso! Vocês viram que foi bem controlado, né? Então, como é isso? Prestem muita atenção quando forem fazer esse exercício, porque ele exige uma concentração, uma contração muito forte do abdômen. Como que a gente vai fazer isso? Vai levantando, pode fazer, porque eu estou falando devagarzinho, tá? Vai levantando, contrair o abdômen, tentem não levantar tão rápido. Geralmente a gente faz isso quando o nosso abdômen está mais enfraquecido. E aí, quando voltar, vai descendo controlado, isso, soltando o ar, e volta para a posição inicial. Toda essa mobilização que a gente faz do membro superior, tronco e pernas, ela é muito importante. Então, evitem pular movimentação, evitem pular movimento. Um exemplo, né? Muito bem, vamos lá para o próximo. O próximo exercício, ele é para abdômen. O que a gente vai fazer? Bracinhos deitados ainda, bracinhos do lado do corpo. Ali já vai levantar o tronco, só um pouquinho. Ombro e o escapão fora do chão, isso contrai o abdômen direitinho. Muito bem, ela vai puxar uma perna, um joelho para perto do peito. Isso, vai esticar a perna e puxar a outra. E o tronco dela vai ficar alto, né? Contração. Respirando, respirando, puxa pelo nariz, salta pelo nariz e ela vai alternando as pernas. É importante a gente ressaltar que no pilates a gente não leva o paciente, o aluno, o cliente, a pessoa que está fazendo, exercendo, né? E tal, a gente não leva essa pessoa a fadiga. Fadiga é academia, pilates... Não. Então, gente, o próximo exercício, ele vai ser para as pernas. A gente vai, não sei se a gente padeça, eu vou esticar. Aí a gente já vai dar um passinho para frente. Acho que tem que ser um passinho maior. Isso. E ela vai agachar como se fosse o afundo da academia. Braço para frente. Isso. E aí ela vai esticar a perna de trás e voltar para a posição inicial. Sem tentar mexer tanto o tronco. Contravidão. Contravidão. Isso. Muito bem. Tenta não ficar aí. Repare que o joelho dela não está passando da ponta do pé. Pode descontar. Sempre contração de abdômen, que vai ajudar muito no equilíbrio de vocês. Isso é muito, muito importante. Lembrei de fechar as costelas e trazer o umbigo para cima. Contração não é para fora. Contração é para dentro. Certo? Aqui eu vou mostrar para o outro lado. Mais uma vez. Passinho para frente ou para trás. Esticou a perna. Contravidão. Isso. Vocês viram a diferença? Puxou a perna de volta. Levou mais uma vez. Isso. Voltou ao normal. Mais uma vez. Esse é o exercício 4, gente. Ele vai ser para alongamento de tronco, principalmente cadeia lateral, tá? O que a gente já vai fazer? Sentada com a coluna reta. Pernas cruzadas. Ela vai inclinar o tronco para o lado, deslizando a mãozinha. E vai encostar o cotovelo no chão, levando o outro braço por cima. Isso. Voltou para a posição inicial. Sempre mantendo costura. Contração do abdome. Lembre de contrair períneo também. Porque a gente, nós bailarinos, fazemos muita força no tórax. Então, a gente não pode deixar o nosso períneo sofrer toda essa pressão. Contrair ele também. Vai repetir o movimento. Solta. Voltou. Fazendo sempre as repetições. Geralmente, a gente faz de um lado. Faz todas as repetições desse lado. E depois faz todas as repetições do outro lado. Mas pode ser alternado também. Não tem problema nenhum, tá? Lembrem-se que a gente não leva paciente à fadiga. Certo? Voltou para a posição inicial. Gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado dos exercícios. Lembrando que vocês têm que procurar um profissional. Caso vocês sentam dor, tenham algum incômodo. Ou vocês percebam que tem alguma limitação em algum movimento que vocês já conseguiram fazer antes. Por exemplo, tem aquele cambrê que a gente conseguia fazer muito bem antes. Se de repente dá uma fisgada na coluna. Deu uma musculatura muito cansada aí. Tá travado. Aí a gente tem que procurar um médico. Um fisioterapeuta. Que eles vão saber te explicar melhor. Te encaminhar melhor. Vão saber administrar isso. Certo? Não tentem fazer... Como eu não posso explicar. Não tentem fazer nada em casa por conta própria. Sem acompanhamento de um profissional. Por conta própria. Provavelmente vai dar errado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado muito. Compartilhem. Curtam. Se inscrevam no canal. Comentem o que vocês querem ver aqui embaixo. E... É isso. Então, depois... Tchau. Que dica! Tchau. 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 Tchau.